Tô aqui devendo em um mercadinho de esquina Gastei um pouquinho, já foi meu salário Não deu pra comprar extrato de tomate Ser pobre é sacanagem Ser pobre é sacanagem Eu sei que eu não posso comprar pra quem já me vendeu Meu patrão prometeu meu salário subir Só que agora não deu isso, foi maldade Meu patrão é um covarde Meu patrão é um covarde 99125003 Olha o Serasa outra vez Fudeu Tô negativado É muita raiva misturada com pobreza Olha eu chorando e não tem nada na minha mesa Fudeu Tô negativado É muita raiva misturada com pobreza Olha eu chorando e não tem nada na minha mesa Espanta, espanta, pobreza